Não sei como dizer que eu penso em você Já me inspirei até nos filmes da TV O tempo passa e eu vou correndo atrás Se for preciso por você eu vou bem mais Já busquei nos livros, mas nada é tão bonito Meu coração quer te falar que do meu lado é o seu lugar Entre acordes, melodias, notas, músicas Sonhos e promessas vão valer bem mais Pra sempre, pra sempre Que eu vou fazer de tudo pra te ter aqui Comigo, comigo Oh 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 Eu tô pensando em você Até um fake no Face eu já criei Pra olhar as suas fotos sem você saber Que fui eu, que sou eu que manda poesias No post que você leu, entre acordes, melodias, notas, músicas Sonhos e promessas vão valer bem mais Pra sempre, pra sempre E eu vou fazer de tudo pra te ter aqui Comigo, comigo Oh, 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 meu mundo é você Oh, 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 oh Meu mundo é você Oh, 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 oh Chora você, chora você Oh, 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 oh Meu mundo é você Mesmo sem perceber Eu tô pensando em você Oh, 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 oh Meu mundo é você Meu mundo é você Chora você Chora você Oh, 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 oh Meu mundo é você Mesmo sem perceber Sem perceber Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você